O que é que o que brincava me falou De onde é a serpente que saiu de hoje Para não ter medo, porque se tem uma graça Não se diz que saia, que paga de sonhar Nunca se intervir nessas séptimas alianças Deixe a luz do que saia, que o céu nasceu a vida É vida, é vida, é vida, é vida Nós podemos o mundo, nós podemos o mundo Nós podemos o mundo, nós podemos o mundo Ser amado O que é que o que brincava me falou Que hoje é a serpente que saiu de hoje Para não ter medo, porque se tem uma graça Não se diz que saia, que paga de sonhar Nunca se intervir nessas séptimas alianças Nunca se intervir nessas séptimas alianças Deixe a luz do que saia, que o céu nasceu a vida É vida, é vida, é vida, é vida Nós podemos o mundo, nós podemos o mundo 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 Vamos lá para o dia e o dia e o dia Vamos lá para o dia e o dia e o dia e o dia e o dia Legenda Adriana Zanotto